Fala, fã de esportes! Tudo bem? Tava com saudade de basquete, né? Tava com saudade de NBA. Matou essa saudade nos últimos dias. E, mais uma vez, estamos aqui, eu e Guilherme Giovanoni, com o Policast na quadra. Tudo bem, Gui? Você também matou a saudade, né? Tudo bem, Gui. Matei muita saudade. Fiquei vendo o jogo o dia inteiro aí, durante o final de semana. E sabe o que é mais legal? Não é só o final de semana, né? Agora, segunda, terça, também tem jogo começando às duas e meia da tarde. Então, a gente fica vendo o basquete aí a dar com pau. Foi no último sábado. No sábado, né? Foram quatro transmissões seguidas o dia inteiro de basquete pra todo mundo que tá em casa, se cuidando. Espetacular, né? A volta da NBA com o maior protocolo de segurança possível. E jogos bem legais até aqui já, né? Ah, sim. Sem dúvida alguma. Jogos com prorrogação. Então, times surpreendendo, times decepcionando. E é disso que a gente vai falar hoje aqui. Exatamente. Vamos dar uma geral nessa primeira semana de jogos da NBA. Quais equipes surpreenderam positivamente? Quais surpreenderam negativamente? Tem o San Antonio Spurs, por exemplo. Quem diria? Todo mundo colocando o San Antonio Spurs fora do baralho. Fora da disputa, a gente não aprende, né? É o San Antonio Spurs. Greg Popovic mesmo com os desfalques. O time está, sim, na briga por uma vaga na pós-temporada da Conferência Oeste. Participe também, você que está ouvindo ou assistindo o podcast na quadra. Para você que está nos ouvindo diretamente no ESPN.com.br barra NBA ou pelo Spotify, mande mensagens também pelas nossas redes sociais, no meu Twitter, no Twitter do Giovanoni. E para você que está nos assistindo pelo YouTube da ESPN Brasil, o canal da ESPN no YouTube, coloque aqui seus comentários também. Quais times te surpreenderam? Quais times não estão bem? Quem você acha que tem que melhorar? Participe também do Na Quadra, inclusive dando sugestões para as próximas semanas. Gui, vamos começar positivamente, pensamento positivo. Quais foram os times que mais te agradaram nessa retomada da NBA, nessa reta final de temporada regular, tudo acontecendo dentro da bolha criada pela liga dentro do Walt Disney World em Orlando? Bom, vamos começar um por um, né? Não vamos soltar todos assim, vamos fazer um suspensezinho aqui. Eu começo, vamos começar pelo que você já falou, né? O San Antonio Spurs. Todo mundo dando como carta fora do baralho, sem Lamarcus Alder, de uma equipe não tão experiente, jogadores semi-desconhecidos, né? Mas a gente está vendo um Dejante Mori jogando muito bem, um Derek White também muito bem, e o Demar DeRose liderando essa equipe, né? O Paddy Mills vindo do banco, o Rudy Gay vindo sempre muito bem do banco. Eles já saíram com duas vitórias em confrontos diretos, né? Contra o Sacramento Kings, que estava na disputa com eles, e contra o Memphis, que é o oitavo colocado. E nessa última segunda-feira, num jogo contra o Filadélfia, um jogo bem mais difícil, a equipe de Filadélfia muito talentosa, eles perderam na última bola com o Sheik Milton metendo uma bola de três bem importante. Mas ainda, a equipe do San Antonio ainda está viva, não pensa que essa derrota aí tirou eles da disputa, não. Acho que vão ter ainda alguns confrontos diretos na tabela deles, outras equipes também vão se enfrentar, Memphis contra a Pelicans, Sacramento contra o Memphis, enfim, tem muita coisa para acontecer, mas a equipe do San Antonio, quando muita gente até poderia pensar que eles estavam indo só para dar rodagem mesmo, você viu nos jogos amistosos, o Popovic deixou a assistente comandar, né? A beck, né? Então, muito legal isso. E daí você fala, ah, acho que eles foram lá só para fazer esses testes, e nada disso. Quando tem Popovic na jogada, nunca descarte o time. É aquilo que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Sobre a cultura vencedora que existe no San Antonio Spurs, né? Esse time jamais vai jogar apenas para cumprir tabela, esse time jamais vai jogar apenas por jogar, é uma equipe que tem uma cultura vencedora extremamente estabelecida pelo Popovic. Exatamente, né? E sempre com uma defesa muito forte, você vê esses jogos aí, eu tive a oportunidade de assistir alguns pedaços, não todos eles, mas você vê que eles já com uma estratégia de playoff mesmo, já sabendo, estudando muito bem as equipes que eles iriam jogar contra, e no ataque, o ataque dá gosto, porque por mais que você fale de Demar de Rosen, o Dejan Temor, o Derek White, o Rudy Gay, é um jogo coletivo, que aí sim, esse talento individual aparece muito mais sem forçar uma situação, né? Como a gente está mais acostumado a ver na NBA. Outro time que vem surpreendendo positivamente na Conferência Oeste é o Houston Rockets, que venceu o Milwaukee Bucks naquele jogo tão aguardado, no confronto entre Harden e Antetokounmpo? Sem dúvida, Gu, teve esse jogo que defensivamente o Houston foi muito bem, é difícil a gente falar que defensivamente foi muito bem quando eles perderam muito rebote, porque o rebote é a conclusão da defesa, mas mesmo com essa deficiência, eles tiveram uma desvantagem de 20 rebotes em relação ao Milwaukee nesse jogo, mas defensivamente os caras fizeram muitas trocas, quando a bola ia no posto de baixo eles faziam dobras, sempre forçando um passe a mais e James Harden defendendo muito bem, principalmente na bola decisiva, ele fez uma ótima defesa em cima do Yannis, teve toda aquela polêmica, o Yannis falava que ele não marcava bem e tal, ele fez uma ótima defesa sobre o Yannis, não precisou dar ajuda na defesa e o Yannis acabou entregando a bola para o Houston e que deu uma vitória para o Houston, então, além dessa vitória contra o Milwaukee Bucks, na rodada de estreia na sexta-feira, eles estavam perdendo um jogo por 7 pontos, 8 pontos, faltando menos de um minuto para acabar para o Dallas e tiveram uma virada incrível, tudo isso sem o Eric Gordon, que é um dos jogadores principais aí da equipe, a principal força de ataque depois de Harden e Westbrook. O que dá para esperar do Houston Rockets na pós-temporada? Olha, Gu, eu sinceramente não estava esperando muita coisa, mas eu fiquei muito surpreso com esses dois jogos, principalmente por causa da defesa, eles se adaptaram muito bem, o PJ Tucker é um monstro, é um monstro defensivamente, ele tem 2 metros, vai, 1,98m, e está sempre defendendo os caras de 2,10m, 2,12m, uma desvantagem na altura muito grande, mas ele é muito forte, no ataque, sabe muito bem o papel dele, e eu acho que eles podem surpreender. Difícil chegar numa final de conferência, numa final de NBA? É, porque a gente sabe que nessa conferência você tem um Lakers e um Clippers muito forte, e também na questão do playoff, esse ritmo de jogo em playoff, geralmente não funciona, o próprio Houston já sofreu com isso nas outras temporadas, mas você tem com esse modelo de jogo aí com o Westbrook na equipe, pode ser que aconteça uma surpresa. Vamos para a conferência Leste agora, a gente falou sobre essa força coletiva do San Antonio Spurs, dá gosto de ver o Toronto Raptors, né? Ah, demais, demais, eu acho que é o time que melhor joga disparado na NBA, de coletivo, né? Defensivamente, eles são muito inteligentes jogando, tem muitas estratégias, alternam muito defesa, homem, individual, mista, de acordo com o adversário que eles estão jogando, né? Então isso confunde bastante algumas equipes, principalmente em temporada regular, né? E no ataque, a maneira com que eles mexem a bola, eles têm ótimos talentos, né? Tem o Siakam, que está jogando muito bem, o Fred Van Vliet, pelo amor de Deus, quem que descobriu esse cara? O cara não foi draftado, viu? Aí você tem o Kyle Lowry, liderando a equipe, Mark Gasol, veterano inteligente, Serge Baca, não tão veterano assim, mas veterano já de NBA, muito intenso, inteligente, quer dizer, então a bola corre muito bem, a partir do momento que eles criam uma vantagem, eles nunca mais perdem essa vantagem até achar o melhor arremesso. Então isso vem surpreendendo, vitória contra o Lakers, espetacular, praticamente aí quase todo jogo na frente, passava um pouco, mas não deixava nunca o Lakers desgarrar, e depois contra a Miami, outro time que joga muito bem, a gente vai falar aqui também, um jogo decidido no finalzinho, assim, até fica uma dica aqui para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo, se você tiver oportunidade, assista o jogo entre Toronto e Miami dessa última segunda-feira. É uma aula de basquete, vale muito a pena. Aliás, a gente, na semana passada, a gente fez a prévia dessa retomada da Liga, e deixamos, nós deixamos bem claro que, assim, para nós os favoritos são, não necessariamente nessa ordem, mas Lakers, Clippers e Bucks. Depois dessa retomada, o Toronto Raptors definitivamente é a quarta força, e aí sem qualquer peso negativo do termo quarta força, né? Porque quem está ouvindo e gosta de futebol, e a corinthiana fala, aí, quarta força, está vendo? Não, esquece isso. Mas o Toronto acho que é a quarta força mesmo da Liga, né? É, pensa que quarta força são os dois finalistas de cada conferência. Então já não é tão ruim assim, né? E, sinceramente, com esse jogo coletivo do Toronto, eu acho que eles já planejam almejar mais chegar numa final, repetir o título, né? Talvez falte aquele jogador que na hora de uma dificuldade, mesmo que o ataque não está conseguindo rodar, ele tem esse poder de decisão maior, como era o caso do Kawhi Leonard no ano passado. Mas eu acho que a saída dele uniu mais a equipe, né? Eles ficaram com aquele gol assim, ah, então vamos provar que não era por causa do Kawhi só. Não era por causa que o Danny Green era um bom defensor, porque a gente tem valor aqui também, e isso está servindo muito de motivação. A gente pode e deve colocar Toronto, sim, entre os favoritos. A gente falou sobre o Houston como um time que pode surpreender no Oeste, o time que pode ter esse papel no Leste é o Miami. Ah, sem dúvida. Eu acho que com a chegada do Igor Dalla e do Jay Crowler também, jogando muito bem, né? Os dois são veteranos, defensivamente muito bem e sabem o lugar no ataque, não é aquele jogador que precisa da bola toda hora, né? Liderados pelo Jimmy Butler, Kendrick Nann jogando muito bem, o Duncan Robinson são esses dois novatos aí que estão metendo muita bola. E aí o Pinguinho que gruda tudo isso, bem na Debaio, né? Defensivamente muito atlético, permite muitas variações defensivas de troca, de dobra, de rotação defensiva, né? E no ataque está muito bem também. Então, eu acho que... E o Eric Spost, gente, a gente sempre esquece dele, né? A gente acaba não dando o valor devido porque ele acabou sendo campeão com o Miami quando tinha o Super Trio lá, né? E o pessoal fala, ah, mas também com esse trio é difícil perder. Não é tão simples assim, não. Ele é um ótimo técnico, vem fazendo um excelente trabalho e eu acho que o Miami a gente tem que... Se tem um Jimmy que pode surpreender nessa conferência lá, esse é o Miami. Aliás, sobre técnicos, né? O Mike Butterhoser e o Billy Donovan foram escolhidos técnicos do ano pela Associação dos Treinadores. O Spost é o most underrated coach, né? Técnico da NBA? Ah, eu acho que é um dos, né? E ficar... E não ter o Nick Nurse escolhido daí também pra mim... É, eu achei absurdo também. É, bem absurdo, né? Tudo bem. O trabalho do Budden Hauser, ele é maravilhoso. Ele pegou um time que ele já levou pra primeira colocação na temporada regular passada e manteve e melhorou ainda, né? O Billy Donovan também, de um time que ninguém esperava absolutamente nada. Se falava do Oklahoma City como um time em reconstrução que ia ficar... Ia tancar, né? Ia lutar pra ter altas escolhas no draft esse ano e tá aí já lutando pelas primeiras quatro posições, né? Da Conferência Oeste, né? Mas o que o Nick Nurse fez não tem igual pra mim, né? A gente já comentou aqui da saída do Kawhi e do Danny Green e ele motivar esses caras. Ele fazer com que outros jogadores se tornem protagonistas. Anunobi, Norman Powell, o Ibaka vindo do banco. Enfim, cara, é um trabalho espetacular, repetindo o que eu já falei aqui hoje. O time que melhor joga basquete em toda a NBA. Isso é legal, né? Porque não é necessariamente o melhor time, mas é o time que melhor pratica esse esporte, né? Exato, e é gostoso de ver. É realmente uma aula. Os caras, sabe, fazendo estratégia mesmo de levar a defesa pra um lado pra atacar, o lado fraco depois. Defensivamente confundindo muito, né? A gente sabe que a NBA, ela é muito conhecida pelos seus super astros e pelas situações de um contra um que esses super astros provocam. E a defesa deles sempre colapsando, a gente viu a dificuldade que o time do Lakers teve pra atacar contra a defesa deles. Ô Gui, se você tivesse que fazer então um power ranking dessa volta da NBA, tá? Analisando só os jogos que aconteceram agora na volta. O Toronto seria o primeiro? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pelo que a gente viu até agora, são uma amostra bem pequena ainda, tá? Claro, exato. Mas eu colocaria o Toronto em primeiro. Depois eu acho que eu colocaria Milwaukee Lakers ali, empatado em segundo. Depois, aí já fica um pouco mais difícil, né? Você tem esse Miami, você tem o Clippers, o Clippers que não teve um bom... teve um jogo mais ou menos contra o Lakers na estreia, mas tava bem desfalcado, né? Sem o Low Williams, sem o Montez Harrell. Depois deu uma sacudida no New Orleans Pericas ali, recorde de 25 bolas e 3 na partida. Já mostrou que tá tudo sob controle, né? Então, eu acho que são esses cinco os principais. E o Boston também. O Boston gostei do que apresentou até agora. Apesar da derrota contra o Milwaukee, teve ali polêmica de arbitragem no final do jogo. O Jason Tatum não jogou bem, né? É um jogador importante. Depois tiveram aquela vitória grandiosa ali contra a Portland. E aí ele acordou, né? E aí ele acordou. E eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais de um jogador que não é protagonista, mas a gente tem que dar mais a importância. Marcos Smart. Tá sempre defendendo o melhor jogador da equipe pontária. Sempre incomodando demais. E aí, às vezes, pega um jogo com o Milwaukee Bucks que ele mete ainda 23 pontos. É um jogador que você tem que dar o valor. Vamos virar a chavinha agora. Falar sobre decepções. Times que, nessa retomada, não foram bem até aqui. Quer começar por qual time, Gui? Acho que o Filadélfia. O Filadélfia teve a primeira derrota já lá contra o Indiana. O Indiana bem desfalcado, sem o Malcolm Brogdon, sem os Sabones. Com o Oladipo voltando, né? Aí você fala, ah, mas você teve um jogador que ninguém espera que faça 53 pontos. E foi o TJ Warren que fez uma partida espetacular. Mesmo assim, você tem aí uma equipe que a sua principal estrela, que é o Joel Embiid, já briga com o jogador no primeiro jogo da volta. Você tem um técnico que tá pressionado. O Al Horford não encaixou nesse time. Não encaixou. Acho que é uma das raras situações de uma mudança de time de um jogador que todo mundo saiu perdendo. Saiu perdendo o Boston que perdeu proteção de garrafão. Saiu perdendo o Filadélfia que ele não encaixou ainda e tá perdendo ele que as performances são muito ruins. Muito ruins não. Muito abaixo do que a gente espera pro jogador que é o Al Horford, né? Do que ele fazia em Boston, né? Exatamente. Mas, Ogui, sobre o Filadélfia, o time decepciona ou segue fazendo o que fez antes da paralisação? Segue fazendo o que fez antes da paralisação. Esse é o ponto, né? Eu acho que a gente até cria uma falsa expectativa, né? Uma falsa boa expectativa. Porque como ele não jogaria mais fora de casa, que era um problema. Você tem aí uma mudança de posição do Ben Simmons, que eu acho que é benéfica até, mas precisa de tempo. E o fato, o técnico pressionado, eu não tenho dúvidas que ele tá demonstrando isso pra equipe. E isso cria um clima ruim dentro do este ar, de quadra, porque o jogador percebe que o técnico tá pressionado, às vezes ele tá cobrando uma coisa que geralmente ele não cobra, ou de uma maneira que ele geralmente não é. É isso que a pressão faz. Então, por isso que eu acho que o Filadélfia, eu não tô vendo um caminho muito legal pra eles, não. No Oeste agora, Utah Jazz, quem não vem tendo boas atuações, fez até um jogo relativamente duro com os Lakers, né? Na noite de segunda-feira. Não, hoje é, não. Na noite de segunda. Segunda, tá certo. Completamente perdido nos dias. É isso. Mas aí, no final ali, os Lakers conseguiram manter uma média ali de 10 pontos de vantagem e venceram. É, pois é. Eles ganharam do Pelicans no finalzinho, um jogo que eles perderam o jogo todo. E pra ser bem sincero, ali foi mais o Pelicans que perdeu o jogo do que o Itaqui ganhou. Depois tiveram uma derrota muito pesada pro Clahoma, né? Um jogo dominado do início ao fim e na disputa ali pela quarta, quinta posição na Conferência Oeste. Era um confronto direto. E, sei lá, tá... Eu vejo a equipe como estranha. Parece que tá numa marcha menos. Gobert meio fora de forma ainda. Eles diminuíram a rotação com a ausência do Bogdanovic. Surpresa positiva. Jordan Clarkson jogando muito bem, né? Mas... Liderando o time muitas vezes, né? Exatamente. Inclusive na pontuação. Exatamente. Vindo do banco, né? Donovan Mitchell, apesar de no jogo contra o Pelicans, no quarto e quarto ele teve uma atuação importante, mas tô vendo também um pouco pra baixo. Esse Itaquiés aí não promete nada pra essa volta de NBA aqui. Eu acho que eles devem, inclusive, parar na primeira rodada dos playoffs. É o famoso não vai, né? Enfim. Sobre o Dallas Mavericks agora, outra equipe com altos e baixos, né? Talvez bem mais baixos do que altos. Teve uma derrota pro Phoenix Suns e o curioso é que sim, na noite em que perdeu, no dia em que perdeu pro Phoenix Suns, se classificou para os playoffs por conta da derrota do Memphis. E aí entram algumas curiosidades, porque o time não ia para os playoffs desde 2016. Mas muito além disso, se a gente olhar pro Dallas, sem o Dirk Nowitzki, o time não ia para os playoffs desde 1990. Ou seja, a última vez que foi para os playoffs sem o Dirk Nowitzki foi em 1990. Você tava o quê? No Mirim ainda? Nada, nem no Mirim. Eu tava na escolinha. Foi um ano antes do meu primeiro ano de federado, pra você ter uma ideia. Então, são 30 anos atrás. É um feito pro Dallas, mas o Dallas também entrou aqui na minha listinha de decepções pela maneira com que perdeu, não pela maneira que tá jogando. O jogo contra o Houston, você não pode perder uma vantagem de 8 pontos faltando 45 segundos. Por mais que o Houston tenha o talento, tenha esse cara aqui, não me importa, não me interessa. Você, no lance livre, ali derradeiro, você manteu o Mariano Vitt no banco. Eu acho que foram algumas falhas que somaram e daí deixou os caras chegarem pra prorrogação. A moral tá toda com o time do Houston. E perder pro Phoenix, né? O Phoenix que... Muito pouca chance você ter um time que tá lutando. Eles estavam lutando ainda pela sexta posição, né? Aquele jogo contra o Houston era um jogo importantíssimo pra essa briga. E o que quer dizer a sexta posição? Você sair do confronto com o Clippers na primeira rodada do playoff. Eu acho que é bastante importante só a chance aumenta muito no possível confronto de primeira rodada do playoff aí pra passar. Então, talvez essa derrota pro Houston tenha desestimulado um pouco os jogadores também no jogo contra o Phoenix. Mas a equipe do Dallas precisa definitivamente melhorar como termina os jogos. Precisa saber fechar os jogos, né? Por mais que você tenha um don de fenomenal, um pôrzinho jogando muito bem, às vezes a equipe adversária sabe que a bola vai nesses caras. Então você tem que preparar de uma maneira que todos tenham a capacidade, não de criar, mas de meter a bola no final do jogo. E na Conferência Oeste, Gui, onde o equilíbrio é tão forte, o Los Angeles Lakers tido como um dos grandes favoritos. Nessa volta também fez jogos bons e jogos ruins. Pra você é um time que precisa subir o nível, né? Pra realmente lutar pelo título, pra ser o principal candidato, por exemplo. Sim, eu acho que eles... Antes da parada eles estavam jogando muito bem no ataque, no sentido de dividir bem a bola, não ficar só dependendo muito de Lebron e Anthony Davis. E pra mim eles deram um passinho, um ou dois passos atrás nesse quesito. O Anthony Davis jogando de maneira espetacular, você viu, o Toronto conseguiu frear muito bem, né? Um contra um é muito difícil parar. A equipe do Toronto fez uma defesa coletiva e manteve ele em 14 pontos só, né? Depois nos outros jogos ele fez mais de 30 nos dois, né? No segundo é 40, se não me engano. Então, é uma equipe que precisa com que a bola rode mais, pra colocar mais em ritmo os jogadores como o Danny Green, como o próprio Caruso, o Dion Weires, que chegou, o Kentavos, que é o Paul. São jogadores que não são excepcionais, mas que tem bom arremesso de fora e precisam estar em mais ritmo. E defensivamente eles precisam subir um pouco mais a pressão na bola. Eu acho que aí é onde o Avery Bradley faz mais falta. Era um jogador extremamente intenso defensivamente, pressionava sempre o armador quadra toda e hoje você não tem esse jogador que faça isso. Pra incomodar 30 minutos do jogo, o armador contrário que vai ficar lá. Pô, o cara tá aqui de novo, meu Deus do não sai de mim, sai desencosta aqui, né? Então, eu acho que o Lakers precisa melhorar nessa questão ofensiva. Tem tempo, claro, né? Provavelmente já garantiu o primeiro lugar na Conferência Oeste. Dificilmente alguma das equipes que classifiquem em oitavo vai incomodá-lo tanto assim na primeira rodada. Então, você tem aí mais 10 jogos, praticamente, 9, 10 jogos, pra você melhorar essa questão ofensiva e defensiva, subir mais a pressão na bola. E vai ter que melhorar com o que tem em mãos, né? Porque o Avery Bradley não vai jogar, está fora dessa retomada da NBA. O Rajon Rondo volta pros playoffs, mas não é o jogador pra fazer esse tipo de marcação. O Dion Ayers é um pontuador, sai do banco, mas também não faz isso. Ou seja, é se virar com o que tem. Se virar, né? Como se fosse... Exatamente, né? A gente sabe, e o Lebron mostrou uma capacidade defensiva muito grande, principalmente no jogo contra os Clippers, na última bola. Só que a gente sabe também que o Lebron não vai fazer isso 40 minutos que ele vai estar em quadra. Ele vai fazendo as bolas principais. Talvez não seja o suficiente, né? Você precisa também que os outros subam mais essa pressão, que os outros melhorem essa questão defensiva, porque você precisa muito do Lebron no ataque. Você precisa muito do Anthony Davis no ataque. E você demandar os dois lados da quadra nessa intensidade pra eles, em jogo de playoff, talvez os caras vão ficar um pouco desgastados. E aí, na hora do vamos ver a bola, vai ficar curta, não vai ter a noção direito. Então, o Lakers precisa dessa melhora dos quadros juvantes aí. E um possível adversário dos Lakers é o New Orleans Pelicans. Mas, pelo andar da carruagem, não será o New Orleans Pelicans, né? Ah, olha, eu acho muito difícil porque eles estão ainda... tem muitos confrontos diretos. Os dois primeiros jogos, o jogo contra o Utah, ganharam o jogo todo e não souberam fechar. O jogo contra o Pelicans, assim, foi de um desânimo pro torcedor de New Orleans, porque defensivamente muito mal. No ataque a bola não rodava. O Clippers fez o que quis, passeou em quadra. Depois, contra o Memphis, né? No jogo dessa última segunda-feira, que era um confronto direto importante, eles já melhoraram a defesa, mais pressão, mais linha de passe. Zion jogou mais tempo, né? Isso é fundamental. Mais minutos. E foi o jogador determinante pra equipe do Pelicans. Precisa ver se eles vão jogar nesses últimos cinco jogos restantes aí, nessa mesma intensidade. Mas, pra mim, ficou uma decepçãozinha, assim, nessa volta, principalmente naquele jogo de Utah. É um jogo que tava pra eles, assim, definido. Não entendi também. Eu entendo os minutos limitados e o jogador que você quer preservar. Mas um jogo decisivo pra eles, que poderia dar um salto importante aí na classificação, você não colocar o cara nos últimos três, quatro minutos, sinceramente, não dá pra entender. E, aliás, sobre essa questão da oitava colocação, me parece cada vez mais evidente que teremos o play-in no oeste e que não teremos o play-in no leste. O Washington Wizards se distanciando do Orlando Magic, que, inclusive, perdeu o Jonathan Isaac, né? Não joga mais nessa temporada. Exato. E também do Nets, né? O Nets também tava bem capenguinha. A gente falou tanto sobre isso, né? A questão, ah, será que os Nets perdem todos os jogos? Não, não vão perder todos os jogos. Exatamente, porque tiveram o confronto direto. Nets e o Wizards, o Nets ganhou. E aí, praticamente, decretou aí que não teremos play-in no leste. Poderia até apostar aqui tranquilamente nisso. E no oeste, ainda vai ter uma briga muito grande. Memphis, você quer saber? Corre risco de não jogar nem o play-in. Que loucura, né? Pois é, porque eles já tiveram três confrontos diretos, perderam os três. Tem uma tabela bem chatinha, bem complicada. Portland, eu vejo muito bem. Apesar de ter a tabela mais difícil de todos eles aí. Mas pode ser que no final, ele já pegue, já joga com alguns times melhores que ele, que já estejam com a posição definida. E aí, dá uma segurada numa estrela ou outra, e possa ter essa oportunidade. O Portland, eu gosto muito, por causa da volta do Nerkit e do Collins. Que defensivamente melhorou muito a equipe, e deu bastante opção no ataque, dentro do garrafão, principalmente com o Nerkit. Então, aí você tem o San Antônio, que a gente já falou, e o Pélicas. Então, essa briga entre esses quatro times, principalmente, eu acho que vai ser muito boa nesses últimos cinco, seis jogos que faltam aí. O Nerkit só não vai muito bem na reposição de bola nos últimos segundos do jogo, né? Pra mim, o pior não foi nem aquilo no jogo do Boston. Acho que foi a bola que ele acaba fazendo de dois, quando ele precisa de três, faltando cinco segundos. Por mais que você tá livre, procura um companheiro fora, porque, senão, eles não tinham mais tempo pra pedir. E aí, depois daquela bola lá, era o desespero, né? É o Hail Mary do futebol americano que ele tentou ali, passar pra alguém que metesse a bola de três. Pra gente fechar agora a nossa análise, Gui, sobre essa retomada da NBA, os primeiros jogos e as nossas primeiras impressões. O Denver Nuggets, que muita gente apontava como uma possível surpresa na Conferência Leste. O que você achou do Denver até aqui? O Denver tá passando por algumas dificuldades, né? A Conferência Oeste, né? Eu falei Conferência Leste. Isso. O Denver tá jogando sem o Jamal Murray, sem o Will Barton. O Craig também não tem jogado esses últimos jogos. Então, eles estão vivendo uma situação de emergência. O técnico Mike Malone também já falou que agora ele tá preocupado em dar ritmo pros caras e recuperar esses jogadores. tiveram uma vitória importantíssima na última segunda-feira contra o OKC na prorrogação, com o Michael Porter Jr. marcando 39 pontos. O jogador que tava com pouco espaço, com pouco tempo de quadro durante a temporada, convive com lesões também, mostrando que tem realmente um potencial muito grande. Então, eles estão se preparando pros playoffs. É difícil a gente colocar como surpresa ou decepção, porque quando você tem três jogadores importantes que estão fora da equipe, acaba vivendo uma situação de emergência. Mas eu não descartaria totalmente o Denver, não. Enfim, veremos. E você, fã de esportes, que está assistindo, ouvindo o Na Quadra, o que você acha? Quem é o favorito? Quem voltou jogando melhor? Quem está mal? Quem te decepcionou? Participe também aqui do Na Quadra. Mande comentários pelas nossas redes sociais. Se vocês estiverem ouvindo o programa no ispn.com.br barra NBA ou diretamente no Spotify. Ou então, se vocês estiverem nos assistindo pelo YouTube da ESPN, coloquem seus comentários aqui e participem também dos nossos programas. Tá certo? Eu gostei da sua camiseta aí do Harden, viu, Gui? Pra quem estiver aqui no YouTube, dá pra ver essa camiseta do Harden. Dá pra ver. É aqui, todo estileiro aqui. O Harden que perguntaram pra ele sobre a defesa dele em cima do Yannis. E ele simplesmente falou próxima pergunta, não quis saber de polêmica, deixou pra lá isso aí. Faz bem o Harden. Eu tô com uma camiseta neutra nessa temporada, do Golden State Warriors. Nessa temporada... Pois é. O Golden State está exatamente que nem a gente, vendo o NBA de casa. Exatamente. É perfeito. Fechou, então, Gui? Fechou, Gu. Até semana que vem. E você, fã de esportes, acompanha também a NBA nos canais e SPN. Fique ligado na nossa programação. Acesse o nosso site também, na aba Programação, pra você ficar por dentro de todos os jogos que transmitiremos nos próximos dias. Meus caros, grande abraço a todos vocês. Esse foi mais um Na Quadra, comigo, Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme Giovannone. Coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damasio. Beijo pra todos e todas que acompanham a NBA nos canais e SPN. E aí E aí E aí E aí E aí